Na MGC 120, em São João Evangelista, uma mulher que estava foragida da justiça foi presa. A prisão foi registrada durante uma operação de trânsito. Os militares perceberam o nervosismo por parte da passageira e, ao realizarem consulta ao sistema integrado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto nem em desfavor dela por tráfico de drogas na cidade de Penápolis. É, lá em São Paulo, Penápolis, pro lado de Aracatuba. Dentro da bolsa da mulher foram encontrados um cigarro e uma bucha de maconha. Ela foi encaminhada à delegacia de Goiânia. Quer dizer, tinha um mandado de prisão em aberto, né, por causa do tráfico de drogas. Ainda estava com droga na bolsa, a pessoa não quer mudar, né? É.